Deputados apresentam um projeto de lei para proibir a venda de bebidas alcoólicas para pessoas com porte de arma no Amazonas. Secretaria de Segurança pede a devolução imediata às ruas de policiais militares excedentes, que atuam na Assembleia Legislativa do Estado. E ainda, Ministério Público do Amazonas entra com uma ação pedindo que a Prefeitura de Manaus melhore a estrutura nos terminais de ônibus para deficientes visuais. Agora, numa crítica na TV. Olá, boa noite. O assassinato do advogado Wilson Justo, morto numa casa noturna depois de discutir com o delegado de polícia, foi levado hoje à Assembleia Legislativa. Os deputados pretendem criar uma lei que proíba a venda de bebida alcoólica para pessoas com porte de armas. Na verdade, essa proibição já existe desde 2013, depois da publicação de uma portaria da própria Polícia Civil. Um projeto de lei foi apresentado para proibir a venda de bebidas alcoólicas a qualquer pessoa com porte de armas. Já existe uma portaria, ela passou a existir quando o doutor Josué Rocha era o delegado-geral e já falava sobre isso. Que é terminantemente proibido o uso de bebida alcoólica para o policial civil que está portando armas. Wilson Justo era líder do Partido da República em Novo Airão e também assessor do deputado estadual Sabá Reis. O parlamentar defendeu a proposta, mas disse que a discussão deve ser ainda mais ampla. Apesar de eu ter uma enorme preocupação com a enxurrada de leis que às vezes não são eficazes. Eu acho que tem que haver um controle maior por parte do Estado, preparação dos profissionais que se utilizam de uma arma, de balas compradas com o nosso dinheiro para ser utilizada contra alguém que pagava essa conta. Um projeto de lei semelhante também foi apresentado na Câmara Municipal de Manaus nesta semana. E a Secretaria de Segurança quer o retorno às ruas de 40 policiais que prestam serviço a parlamentares dentro da Assembleia Legislativa. Atualmente, 72 policiais militares estão à disposição da Casa, mas por lei, apenas 32 devem continuar atuando na Assembleia Legislativa. O secretário de Segurança e vice-governador do Estado pediu a devolução do excedente de PMs. De forma que a gente possa implantar o patrulhamento na zona oeste da cidade, porque nós estamos carecendo de homens. O presidente da Assembleia defendeu a permanência dos policiais em maior número. Quando foi aprovada essa lei, nos anos 80, a Assembleia funcionava num prédio. Hoje a Assembleia funciona num complexo, vários prédios e que precisam, sem dúvida alguma, da proteção da Casa Militar. O retorno dos militares é para reforçar o policiamento nas ruas. A Secretaria de Segurança está fazendo um levantamento do efetivo de policiais em todos os órgãos públicos. Na medida em que eles retornem à corporação, eles retornam para a sua atividade de fim, que é a de dar segurança à população. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas de 2007 do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Com Adail, ainda foram condenadas pessoas físicas e empresas envolvidas em irregularidades, em obras e serviços de engenharia. Foi aplicada a multa de mais de R$ 16 milhões ao ex-prefeito e aos demais responsáveis, as multas e glosas ultrapassam os R$ 6 milhões. Algumas das irregularidades são a aquisição de combustível em valor superior a R$ 4 milhões, sem comprovação que a despesa foi realmente realizada. E a falta de comprovação para o pagamento de despesas de promoções e organizações de eventos. O prazo para a devolução desse dinheiro aos cofres públicos é de 30 dias. E daqui a pouco a justiça determina que a prefeitura desocupe as calçadas de Manaus. E os locais que estão deteriorados também deverão ser reconstruídos. E ainda, mato, telhas quebradas e falta de iluminação. Usuários de transporte público passam por dificuldades enquanto esperam a chegada do ônibus. Agora são 16h19, a Crítica na TV volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho